Youtube.com barra Vinicius DJ Os melhores vídeos, as melhores montagens Vou passar, vou passar Vinicius DJ O verdadeiro massacre Descendo no teu pau Descendo no pau Descendo no pau Descendo no pau É maluco, eu estou sentindo Agora pra ficar legal Descendo no pau Descendo no pau Descendo no pau Descendo no pau Agora Descendo no pau Descendo no pau Agora Vai de ladinho, de ladinho na piroca Vai de ladinho, de ladinho na piroca Vai de ladinho, de ladinho na piroca Vamos novinha, então dá teu melhor Vai de ladinho, de ladinho na piroca Vai de ladinho, de ladinho na piroca Vai de ladinho, de ladinho na piroca Vamos novinha, então dá teu melhor Essa é a hora do teu movimento Vai de ladinho, de ladinho na piroca Vai de ladinho, de ladinho na piroca Vai de ladinho, de ladinho na piroca As novinha vão passando e sarrando, 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 sarrando Sarrando no pé dos novinhos Sarrando, 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 sarrando Sarrando no pé dos novinhos Sarrando, sarrando no pé dos novinhos Hoje, hoje eu quero putar e um pouco de adutério Vou fuder contigo agora sem mistério Oh, quero fuder como eu quero Oh, quero fuder como eu quero Vinícius, DJ, o verdadeiro massacre Ligando o papo reto, essa é a malandragem O que as mulheres gostam, é quando toca sacanagem Mas quando toca sacanagem, elas quebram de ladinho E quando toca sacanagem, elas vão até o chão E quando toca sacanagem, elas quebram de ladinho Quando toca sacanagem, a mulher fica maluca Quando toca sacanagem, ela arrasta no chão E quando toca sacanagem, ao som do tambor Youtube.com.br Vinícius DJ Os melhores vídeos As melhores Montagens BUTIN wolão A A A A A A B A E A A A A A A A Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vinícius DJ O verdadeiro massacre YouTube.com barra Vinícius DJ Os melhores vídeos, as melhores Vai, mamar o gerente Vai, mamar o patrão, caralho Vai, mamar o gerente O DJ que me falou, mandou recado Paz, cliente Vai, mamar o patrão Vai, mamar o gerente Vai, mamar o patrão, caralho Vai, mamar o gerente Tô, 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 tô Todas as novinhas estão assim Quando eu vou sarrando nelas Elas vêm sarrando em mim Vou sarrando nelas Elas vêm sarrando em mim Sarrando, vou sarrando Vou sarrando nelas Vou sarrando nelas Vou sarrando nelas Elas vêm sarrando em mim Sarrando, ou sarrando Vou sarrando nelas Vou sarrando nelas Vinícius, DJ, oferta, feio do massacre Isso não é filme, nem romance de novela É putaria que o Vitão lança pra tu Eu quero ver tu sarrar no meu peru Eu quero ver tu sarrar no meu peru Sarra 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 na piroca Eu quero ver tu sarra no meu piro Sarra, 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 sarra na piroca Sarra, 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 sarra na piroca Youtube.com.br Vinicius DJ Os melhores vídeos As melhores Montagens De tequila Doidona De tequila Vou descendo até o chão E a rapaziada pira Doidona De balinha Doidona De balinha Vou na onda Vou na onda Vou na onda Da balinha Vou na onda Vou na onda Vou na onda Da balinha Vou na onda Vou na onda Vou na onda Da balinha Vou na onda, vou na onda, vou na onda da balinha Ai 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 como eu gosto quando elas perdem a linha Descendo, subindo, por cima ela quica Pre, 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 prepara a piroca que agora Eu vou sentar com a chota, eu desço e revolo Em cima da piroca, novinho safado Eu sei que você gosta, eu fico de quadro pra você botar Quero sentar, quero sentar, quero sentar Eu vou te burrar, 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 burrar Tu vai sentar na minha cabeça Minha cabeça Minha cabeça Minha cabeça Minha cabeça Minha cabeça Quero senta em duas paredes com tanto pesão Eu vou te causar Tu vai se afastorar quando eu começar a botar Tu vai se afastorar quando eu começar a botar Se vier aqui no rodo, tu vai dar uma mamadinha Se for lá no Antares, tu vai dar uma mamadinha Se for no Cesarão, tu vai dar uma mamadinha Se vier aqui no rodo, tu vai dar uma mamadinha Se for lá no Antares, tu vai dar uma mamadinha Se for no Cesarão, tu vai dar uma mamadinha E eu só quero as safadinhas, safadinhas E eu só quero as safadinhas, safadinhas Calma aí novinho, vê se para de gracinha Antes de empurrar o peru, vem chupar minha bucetinha Chupa, chupa, chupa Chupa a bucetinha pra picar e entrar todinha Chupa, chupa, chupa Chuva, bucetinha pra picar e entrar todinha Já que ela tá pedindo, vou lançar pra ela Põe fia, põe fia piroca dentro da jota dela Já que ela tá pedindo, vou lançar pra ela Põe fia, põe fia piroca dentro da jota dela Foi, foi, fui a piroca dentro da jota dela Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu vou sentar numa piroca diferente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu tô contente Hoje eu vou sentar numa piroca diferente Hoje eu vou sentar numa piroca diferente Vem, 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 vem novinha Vem que eu vou te botar Eu vou botar, vem devagar Botar, botar sem machucar Vem, vem novinha Sei que eu vou te botar Eu vou botar, vem devagar Botar, botar sem machucar Youtube.com barra Vinicius DJ Os melhores vídeos, as melhores mudagens Eu vou botar, vem, vem novinha A CIDADE NO BRASIL